Os craques no campo. O mundo em jogo. A equipe campeã transmitindo todas as partidas. Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo de temporada online com o Chelsea rumo à primeira divisão. Para relembrar, no último episódio conquistamos mais uma vitória. Gostaria de pedir desculpas para não ter postado alguns vídeos durante a semana. Acabei ficando sem conexão, mas estamos de volta para trazer a alegria para a camada da mascada do Camigol. Vamos para mais uma partida. Real Madrid vs o bom e velho Chelsea. Galerão, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada. E você que não é inscrito no canal, esse é o momento de receber infinitamente em primeira mão os vídeos do canal Chaves FC Games. Então, vamos que vamos aí para mais um papo. E não tem brincadeira, já vem o Chelsea ali na emenda do Camigol. Já chegou e bateu na trave, novamente rebolou na trave. E é penalidade máxima. Próxima, que pressão galera. O Chelsea começa na pressão ali aos 3 minutos do primeiro tempo. E já teve pênalti meio duvidoso ali, mas olha, pelas duas bolas na trave, vai compensar aí esse pênalti. Vamos ver aí para a cobrança arrasar. Casilhas concentrado ali para a cobrança. Lá vem Hazard. Concentrado. Casilhas não se mexe ali, só faz a movimentação parte. O Hazard cobrou com o Baradinha. Gol! Raza é o nome dele! E ele pede para a galera ficar tranquila que ele está na mascada do Camigol ali no campo. 1x0 para o Chelsea em cima do Real Madrid. E lá vem o Chelsea novamente na pressão. Chelsea com Diego Costa bateu. A bola vai para fora, em cima da baliza do Casilhas. E lá vem o Chelsea novamente com o Fabri. O Fabri já tocou para o Willian. Grande garotinho Willian. O Willian já partiu pela ponta direita. Vem o Willian. Já vem ali na emenda. Ninguém toma a bola do Neguinho. Vem aqui o Willian. Já o Willian cruzou. Tira o goleirão Casilhas. A bola sobra ali para o Real Madrid. E lá vem o Real Madrid com o Bello. Bello ali já vem pela ponta direita. E vem o Cristiano Ronaldo aberto ali pela ponta direita. Cristiano Ronaldo vai cruzar. E vem a zaga e tira a zaga. E o juiz. E marca a falta aí em cima. Cristiano Ronaldo é de vidro. É a menina de vidro. E vem o Cristiano Ronaldo para a cobrança. Bola na área. Tira a zaga do Chelsea. E lá vem o Real Madrid novamente com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo já fez a jogatina dele ali. Já fez o esquiva dele. Ele já bateu. Cristiano Ronaldo sobrou. E o Benzema tocou para Bello. Bello vai entrar. Bateu. Gol. Gol dos empolhos. Essa bola estava cogitada para entrar, galera. E lá vem o Real Madrid novamente. Cristiano Ronaldo sobra ali. E tira a zaga do Chelsea. Pressão do Real Madrid. É pressão. 1 a 1, galera. E lá vem ali a cobrança. Que defesaça de Courtois. Que defesaça. E tira a zaga. Ele já sobrou novamente para o Real Madrid. E vem o Real Madrid. Ganhou o Toni Kroos. Toni Kroos bateu tranquilamente para Courtois. Galerão, lembrando que esse jogo a gente precisa aí ganhar para conseguir logo garantir o acesso aí para a 4ª divisão. E o Willian já toma a bola ali. Vem o Willian. Já tocou a bola para o Diego. O Código bateu. Que defesaça de casilha. 45 minutos e o Chelsea não abre mão e quer pressão e quer trazer logo esse acesso garantido nesse jogo antecipado. E lá vem o Willian ali na cobrança do escantelho. Cobrou na área. E tira a zaga do Real Madrid. E vamos que vamos, galera. Precisamos trazer esse acesso aí para ficar mais tranquilo para o próximo jogo a gente ganhar e trazer esse título. Vamos lá. Vem o Oscar. Já fez a emenda com o Diego Costa. Diego Costa jogando muita bola. Vem o Diego Costa. Já ciscou o Diego Costa novamente. Já tocou para o Oscarzinho. Oscarzinho já tocou para a Raza. Já dominou. Vai tentar bater. Que defesaça de casilha. As casilha fechando e é fim de papo na primeira etapa. 1 a 1. Real Madrid empata. E o Chelsea não consegue fazer o segundo gol. Repressão total. 5 finalizações do Real Madrid. 4 setas. 6 finalizações do Chelsea contra 5 finalizações. Correta do Chelsea. E vamos para mais um início de papo no segundo tempo. Real Madrid versus Chelsea. E lá vem o nosso garotinho Willian. O nosso garotinho Willian. Já vem ali na emenda da ponta direita. Willian já passou. Já tocou para trás. Tocou para a fábrica. Fábrica vai emenda. Bateu na forquilha. Quase que era um golaço de fábrica. Que chutaço, hein? Que chutaço. E lá vem ali o Chelsea com o Cairnho. Cairnho já tocou para ir para não vir de novo. Não vir de novo para o Willian. O Willian é sempre ele. Sempre ele. Já cortou para dentro. Já chamou mais um. Já passou por dois. Marcelo nem vê. O Willian bateu. A bola passa ali por cima do gol. O Willian joga muito. Mas muita bola, pá. E lá vem ali o Real Madrid. E 81 minutos do segundo tempo. 1x1. Não vai ser. Dessa vez parece que vamos conseguir esse acesso antecipado. Lá vem Felipe Luiz, hein? Felipe Luiz já tocou para a Raza. Raza já vem ali. Que bonitinho. E vem Raza tocando. Já fez emenda de bola para Diego Costa. Diego Costa vai bater. Cazilhas. Meu Deus. Cazilhas pegando muito. 84 minutos. E é falta ali. O Willian toma um cartão amarelo aí pela falta que ele fez atrás ali. Ô, Willian. Que que é isso? Mal aumenta. O jogo acabou. Já está vindo a caixa de ferramentas. Lá vem Fábrica. Fábrica bateu. A bola passa perto. Um mal. Meu Deus. E lá vem o Chelsea novamente com o Oscarzinho. Oscarzinho é o nome dele. Matique. Já fez ali a jogada bonita com o Raza. Raza perde a bola. Pepe. E vem ali o Real Madrid agora com o Cristiano Ronaldo. E vem o Cristiano Ronaldo. Ele. Ninguém pega o homem. Aí é dois Camaros junto com o Porsche junto. E o Willian já pega a bola ali. Oscarzinho. Matique. Matique já toca a bola para o Diego Costa. Diego Costa já faz novamente para Matique. Matique vem dominando Matique. Aprendeu a dar de calcanhar. Agora já quer fazer toda hora. Já vem Matique para o ataque. E a bola sobra novamente para a Fábrica. Fábrica vai bater. Filha da puta do juiz. Termina o jogo. Na hora que Fábrica vai chutar. Mas beleza, galera. Uma a um. Não é dessa vez que a gente vai conseguir trazer o acesso. Vamos ver se no próximo jogo a gente consegue garantir esse acesso aí. Uma a um. Real Madrid. Gol de Belo aos 27 minutos. E o gol ali do bom e velho Raza de pênalti. Então ficamos nisso aí, galera. Vamos para 14 pontos. 4 vitórias. 2 empates. Restando aí 4 jogos. Beleza? Então, galerão. Não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada. É Camigol!